Fala galerinha do YouTube, e aí, tudo bem com vocês? Pois é, estamos indo para mais um dia, mais uma matéria importante, mais um assunto, um tema delicado. Eu trouxe para vocês ontem a respeito da transação que a Binance está fazendo, comprando uma corretora brasileira, uma exchange brasileira, para tentar, na verdade, oficializar a sua entrada no Brasil e assim fazer parte da regulamentação para não correr o risco de ter que suspender as suas atividades em nosso país. Muitas pessoas não gostaram, algumas pessoas gostaram, entendeu? A verdade é que não tem como correr. Não adianta tentar sair da Binance para ir para outra corretora, que as regulamentações, banimentos, estão vindo aí, digamos ali, de todas as partes do mundo. Então, o negócio é buscar aquelas que estão fazendo o caminho da regulamentação, buscando se oficializar dentro dos países, para não corrermos riscos. E a Binance continuou dentro dessa situação, continuou buscando essa oficialização e em breve teremos a resposta disso tudo. Mas a matéria que eu trago para vocês hoje aqui é a respeito da votação do banimento das criptomoedas da União Europeia. Porque caso isso aí ocorra, será um forte back para o Bitcoin e todas as altcoins que conhecemos hoje, meu amigo. Então, realmente não é, digamos assim, legal ficar de fora de tudo isso. Melhor regulamentar do que ser banido. E olha lá. Parlamentares votam contra banimento do Bitcoin na União Europeia. Trecho que proíbe Bitcoin por conta do sistema de mineração havia sido retirado do projeto, mas foi adicionado novamente de última hora. Uma proposta que poderia resultar no banimento de criptomoedas como o Bitcoin foi rejeitado em votação hoje no Comitê de Assuntos Econômicos e Monetários do Parlamento da União Europeia. No âmbito de um amplo pacote legislativo da União Europeia para governar ativos digitais, o texto trazia uma adição de última hora que buscava limitar o uso de criptomoedas alimentadas por um processo de computação com uso intensivo de energia, conhecido como prova de trabalho. Embora tudo apontasse para uma votação apertada, já era esperado que uma pequena maioria dos membros do comitê votasse contra a medida, segundo pessoas familiarizadas com o assunto. Pela proposta, o bloco passaria a exigir que todos os criptoativos se sujeitassem aos padrões mínimos de sustentabilidade ambiental da União Europeia em relação ao mecanismo de consenso usado para validar transações antes de serem emitidos, oferecidos ou admitidos à negociação na União. Uma pequena maioria do comitê monetário voltou a favor de uma regulamentação alternativa, exigindo que até 2025 o comitê apresente uma lista de atividade de mineração de criptoativos que contribuam substancialmente para a mitigação e adaptação às mudanças climáticas. Para criptomoedas como o Bitcoin e o Ethereum, o que já são negociadas na União Europeia, a regra propunha um plano gradual de mudança do seu mecanismo de consenso de prova de trabalho para outros métodos que usam menos energia, como a prova de participação. Já existem planos para implementar a prova de participação no Ethereum, mas nada do tipo está previsto para o Bitcoin. Um jogo delicado volta à União Europeia, que tal proposta tenha chegado tão longe é extraordinariamente preocupante e improvável de resistir à realidade prática, disse Jeremy Allaire, fundador da CirclePay no Twitter. Vários parlamentares da União Europeia têm pressionado para proibir criptomoedas de prova de trabalho por questões de energia, mesmo que a energia em questão seja renovável. Eles temem que a energia renovável possa ser canalizada para a computação de prova de trabalho ao invés da rede nacional destinada ao uso público. Uma versão anterior da disposição havia proposto a proibição de criptoativos de prova de trabalho na União Europeia a partir de janeiro de 2025. A disposição foi posteriormente abandonada após críticas de defensores de criptomoedas, antes que a versão modificada voltasse à mesa. E Stefan Berger, o parlamentar da União Europeia, encarregado de supervisionar o conteúdo e o progresso da estrutura do plano, vinha tentando chegar ao meio termo sobre a restrição da prova de trabalho. Os verdes e socialistas, como você pode imaginar, estão criticando o conceito de prova de trabalho e o uso da energia, dizendo que o Bitcoin precisa de mais energia do que a Holanda, disse Berger em entrevista à Coindesk em fevereiro, referindo-se aos partidos políticos que usam o argumento da energia para combater o Bitcoin. Berger também disse na época que não sentia que o plano em votação hoje seria o local adequado para estabelecer regras tecnológicas ou relacionadas à energia, porque o objetivo da estrutura seria regular as criptomoedas como ativos. Após a votação do projeto pelo parlamento, a matéria passará por uma rodada formal de negociações entre a Comissão Europeia e o Conselho do Parlamento. Então, o que acontece? Aqui no caso da União Europeia, eles estão ali tendo esse impasse, pedindo o banimento pelo menos do Bitcoin da forma que é minerado hoje, prova de trabalho, por conta da utilização da energia, então, como usa muita energia, estaria prejudicando ali, não seria uma energia limpa, seria algo realmente prejudicial à natureza, ao ecossistema. Então, pelo menos é essa a afirmação, é isso aí que eles usam para pedir o banimento de moedas ali como o Bitcoin, que utilizam a Proof-of-Work, então é complicado. Como foi dito aí na matéria, você já tem ali o Ethereum tentando se adaptar a isso, mas em relação ao Bitcoin, você não tem nada a respeito. É algo que realmente nos traz preocupação e se ocorrer um banimento desse, como ocorreu na China, você já tem ali um baque bem grande, mas vocês puderam perceber também que a maioria ali do parlamento não quer o banimento do Bitcoin, então estamos na contramão ali do que a China fez. Eu acho que teremos ali algumas adaptações ao longo do tempo, o Bitcoin com certeza terá isso também, porque as coisas se adaptam ao longo do tempo e todos estaremos ali trabalhando ali em cima, digamos ali, de situações que não prejudiquem a natureza, tá? Pelo menos, se nos livrarmos desse ponto, poderemos nos respirar um pouco mais aí e saber qual será a próxima desculpa que eles arrumarão para tentar frear as criptomoedas. Então, fiquem de olho aí, tá? Eu torço pela regulamentação, sim, das criptomoedas no Brasil, porque se não tiver regulamentação, provavelmente terá o banimento. Então, deixe a sua opinião sobre tudo isso que está acontecendo aí no mundo, tá? A respeito de, no caso aí, dessas regulamentações e banimentos, qual é o teu ponto de vista em relação a isso. Então, galera, mais uma informação importante para vocês a respeito do mundo das criptomoedas, Bitcoin e altcoins, Binance e vamos esperar as cenas nos próximos capítulos. Um abraço para vocês e até o próximo vídeo.